E a produção de energia renovável, tema que é destaque na agenda em Bruxelas, ganhou um reforço de 70 milhões de dólares em investimentos recém-anunciados pelo governo federal. O programa de integração de energia renovável dos fundos de investimento climáticos foi lançado em 2021 para apoiar países em desenvolvimento na geração de energia limpa. Depois de reuniões com representantes do governo federal, o fundo definiu o repasse de 70 milhões de dólares ao Brasil para investir na elaboração de projetos no setor. Com esse total, a expectativa é mobilizar mais 9 bilhões de dólares em parcerias e investimentos privados. O projeto vai ser implementado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Banco Mundial e prevê, por exemplo, a modernização e digitalização de usinas hidroelétricas. É um pacote grande que não vai estar focada numa tecnologia específica, mas numa integração de várias tecnologias que vão ajudar o Brasil a ampliar ainda mais a participação das fontes renováveis de 2023 até 2029, que é o horizonte de desenvolvimento desse plano de investimentos. O Brasil tem aumentado ainda mais a participação das fontes renováveis, atingiu em março deste ano o maior patamar desde o início do século. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a contribuição de renováveis na oferta interna de energia elétrica chegou a 90,4% no primeiro trimestre. O Brasil tem todas as condições e será o celeiro das energias renováveis do mundo. E isso permite não só atender as nossas necessidades de energia aqui do Brasil, mas também essa energia renovável pode impulsionar a exportação de produtos verdes, entre eles o hidrogênio, mas também o aço, também outros produtos industrializados que vão ter na sua composição essa pegada altamente renovável da nossa matriz.